Olha aí, acabei de terminar, olha a hora, olha a hora, olha a hora. Esse é o meu celularzinho, que não funciona mais a internet. Seis horas, acabei de terminar esse pedido aqui, foram sessenta. Tem mais aqui embaixo, que é outro, olha só, esse ficou lindo, não foi? E todos ficaram lindos, mas esse ficou bonito, ficou bem detalhado, bem simples. Olá, se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vinda. Se você já é de casa, bora no mais um vlog? Já vai deixando o seu joinha abençoado, se inscreve aqui no canal pra fazer parte da família e bora pra esse vlog. Eu tô começando o vlog do final, então eu terminei aqui agora, acabei de terminar aqui as encomendas do dia e vou lá na sala. Vamos lá na sala? Eu tô começando o vlog, sendo que o dia já aconteceu, mas eu vim aqui começar pra iniciar, né, pra te convidar pra esse vlog, pra te convidar pra fazer parte do nosso canal e participar da nossa rotina do dia, nossa correria, pra estar mais perto de nós. Como você viu o título do vídeo, né, não foi uma semana fácil, mas nós vencemos em nome de Jesus, o Senhor, ele tem nos surpreendido a cada dia, né, a gente quando pensa que não vai dar certo, porque a nossa fé, né, muitas vezes ela é pequenininha, mas a palavra do Senhor diz que se nós tivermos a fé do tamanhozinho de um grão de mostarda, o Senhor, ele vai fazer milagre na nossa vida. Se a gente mandar um monte e se mover, ele vai se mover. Com a fé do tamanho de um grão de mostarda, então não precisa ter uma fé muito grande, né, só não podemos perder a fé, porque quando a gente perde a fé, a gente tá duvidando do agir de Deus, né, então que a gente não venha perder a fé. Bora lá na sala. A Isaías tá aqui na sala ainda, acabou de fazer uma arte, foi, amor? Aham. Deu oi pro vlog? Oi. Acabou de terminar aqui um trabalho, uma arte, né, porque a gente nunca mostra esse processo, mas pra que os trabalhos fiquem prontos, as bolsas, eu nunca mostro essa parte, mas o peso não é maior meu que fica na máquina, o peso é maior dos Isaías, porque pra que a peça fique pronta, tem que fazer a impressão, né, a arte, primeiro ele faz a arte aqui, depois ele faz a impressão aqui e depois a parte pesada é nessa máquina que ele faz a sublimação e a máquina é bem pesada, tem aquela quintura, quando ele tá fazendo eu nunca gravo, porque sobe uma fumaça muito grande da quintura, aí eu acabo não gravando nessa hora, porque não vai dar pra ver, é sério, né, amor? Fica tipo uma nuvem de fumaça, porque que é pequenininho, né, então fica, assim, bem forte a fumaça, mas aí quando for uma próxima vez, eu vou gravar pra você participar desse momento, que eu nunca gravei aqui no canal, como eu falei, tô começando o vlog, e agora vamos participar aí do que a gente fez nesses dias, e assiste até o final, pra que você possa entender, tô começando dizendo pra você que deu tudo certo, bora pro vlog agora, cuida! Música Trabalho do domingo, finalizando esses kits, olha só, porta-moeda box, necessaire, e o copo combinando, acabei de terminar, ficou muito lindinho, pronto, terminei, as encomendas estão ali, a Bel vai fazer escova do meu cabelo, e eu ganhei da Cecília, meu cabelo tá tão assim, tão assim, bichinho, ganhei da Cecília, mostra aqui, Bel, já na Cecília, ganhei uma prancha, o cabelo é uma minha prancha, porque tá na minha mão, é muito legal, o cabelo da minha mão, é ótimo, aí a Bela vai fazer, vai puxar, né, com o secador, depois secar com a prancha, depois, não, depois secar, com o secador, depois puxar com a prancha, e a Bela e a Bela e a Bela e a Bela. E a Bela e a Bela e a Bela, E a Bela e a Bela e a Bela e a Bela, e a Bela 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 e a Bela. Tu pode pegar a escova, pegar a escova, a escova, a escova, Olha que cola, né? Agora pode, eu vou bater tudo, gente Vou levar o meu açúcar e eu mostro pra vocês, tá? Cuidado! Desculpa! Foi, foi só um susto? Foi! Eu esqueci dela Cuidado! Ai, nada! Eu acho que eu gostei, olha só Eu vou fazer agora o penteado Vou gravar aqui Pegar o menino e coloca o que tem ali Vai, vai Eu desliga a prancha? Desliga Como eu falei, né? Essa prancha foi a Cecília Ela é perfeita É o que deu pra gente Vou fazer o penteado Dá pena, né? Mexer nesse cabelo que tá tão bonito Que ficou bem lisinho Belinha, dessa vez ficou mais liso Do que da primeira Foi porque eu escovei com o sacador Ó Passei mais vezes Tá reto Eu deixei ele reto Será que é manto? Ó Eu acho que eu não vou fazer trança Eu tô com pena de fazer trança Por quê? Tá tão bonito Eu queria ter uma presilha Ia ficar bonito, não era? Não, não vou fazer nada nele não Tá lindo Olha aí Bem lisinho Acho que era bonitinho Tipo uma trancinha aqui Ou só de um lado Uma trancinha Não, a trancinha é assim Ó, vou te mostrar Ó Tá fazendo Ó como é É porque o seu cabelo tá ficando Tá liso, né? Não, presta atenção Olha só Olha só Como é o penteado Tipo uma trancinha O resultado do cabelo Olha só Belinha tá se garantindo na prancha Fizemos as As Trancinhas Eu parei porque teve que se arrumar pra ir pro culto Aí não deu tempo pra continuar mais Mas ficou bem lisinho Olha Apareci pra finalizar esse vlog É Eu não sei como é que ele ficou Deixa eu ver se eu consigo colocar o celular no copo melhor Porque ele tá muito alto Eu tô finalizando aqui Pera aí Tô finalizando aqui Vai ficar feio Você ficar olhando essas chinelas aqui Que é o que nós temos pra agora Então eu tô finalizando Nos porta-moedas Tô cortando Já terminei Tô só cortando pros meninos virarem pra mim Eu acho que esse vlog Eu não falei nada Né Eu só fui gravando mesmo Porque eu Não parei pra conversar durante o vlog Mas eu tô super com saudade Super Essa palavra existe Super com saudade Estou com saudade de conversar com você Né De sentar assim E compartilhar Né Que é pra isso que esse canal Serve, né Pra compartilhar com você Experiências Alegrias Testemunhos E eu queria falar um pouquinho Nesse vlog Agora nesse momento Né Ontem eu mostrei um pouquinho Né A Belinha fazendo meu cabelo Eu fui deixar uma encomenda Já eu volto pro começo do assunto Eu fui deixar uma encomenda Lá no mesmo condomínio Que a minha amiga mora Né A Cecília Eu já mostrei ela aqui no canal Fui na casa dela No apartamento dela Alguns dias atrás É Chocou tomando banho de piscina Aí eu fui lá deixar Uma encomenda de uma amiga dela Né De uma vizinha dela Aí a gente conversando E ela foi E me ofereceu a prancha Né Ela tem duas pranchas Aí ela disse Amiga eu tenho uma prancha aqui Se tu quiser Eu te empresto Aí ela me emprestou a prancha dela E a gente a amou Né A Belinha ama Cuidado do meu cabelo E eu amei Né O meu cabelo Ele Ele não Eu não sei se foi o meu cabelo Eu não sei Eu não sei Sabe Mas assim Ele não alisou É O O cabelo Ele tá liso na prancha Mas quando eu tirar a prancha Né Quando eu molho o cabelo Ele não permanece liso Ele tá muito Muito ondulado Sabe assim Muito ondulado É porque ele tá com prancha Aí Aí eu tava Assim Eu não Não queria falar Sabe Mas já falando Eu não tava me sentindo muito bem Porque ele nem tava cacheado Nem tava liso E agora no momento Eu não estou podendo comprar Né A escova rotativa Que era o que eu pensava Pra Ele ficar sempre lisinho Quando eu quisesse Né Aí eu fui na Cecília E ela foi Me emprestou a prancha dela Então eu fiquei assim Bem alegre É Com uma prancha Porque vai ajudar Não vou ficar fazendo sempre Mas eu gosto De manter ele lisinho Né Porque eu alisei ele Pra manter ele liso Né Porque é mais prático Pra mim Na minha correria Mas acabou Que não deu muito certo O alisamento Mas na hora certa Vai dar certo Né Em outro momento Eu faço outro processo E deixo ele lisinho Não estou arrependida Não estou arrependida De ter feito O alisamento Gostei demais Né De ter o cabelo liso Por isso que eu fiz Porque eu sabia Que ia ser mais prático Mas o processo final Não ficou Né Como eu esperava Né Liso Então a prancha Ajuda bastante A ficar mais lisinho Sem as ondulações Né Atrás Dá pra ver Meio ondulado Faz um mês Que eu alisei meu cabelo E Não sei se foi Meu cabelo Que era muito cacheado O produto Não pegou direito Mas Vai dar certo Né Deixa pra lá Então Essa semana Ela foi assim Acho que Desde quando a gente Começou a trabalhar Por conta própria Né Essa foi a semana Mais É Eu vou dizer difícil Porque Os alis falam Que eu gosto De maquiar as coisas Eu sempre gosto De olhar O lado positivo Da situação Mas assim Pra mim Foi a semana Pra mim Até eu Que olho positivo Foi a semana Mais difícil Até agora Que a gente Já viveu Na nossa Vida de empreendedor É A gente Tinha Né Tem né Que pagar O nosso carro Mensalmente Nosso carro Tem A parcela Né Que a gente Comprou o carro Antes dos alis Ficarem desempregados Né Antes dele ser demitido A gente Tinha comprado o carro E tem essa parcela Fixa Né Todos os meses É Seiscentos e um pouquinho E chegou na semana De pagar a parcela Do carro E a gente Não tinha o dinheiro De pagar a parcela Não tinha o dinheiro Todo E Eu comecei a Eu já estava orando A gente sempre fica Trabalhando e orando Pra Deus enviar Mais clientes Né Porque a gente Trabalha por conta própria A gente só Paga as contas Se tiver trabalho A gente só faz A feira do mercado Se tiver trabalho Se não tiver trabalho Como que eu vou fazer As compras Como que eu vou pagar Minhas contas Como que eu vou pagar A internet Não tem como Eu tenho que ter Serviço Pra que eu consiga Ter o dinheiro Pra pagar as contas E Assim A gente Recebia As encomendas Mas Recebemos encomendas Na semana Mas não juntava Não chegava No valor do carro E Eu estava assim Um pouco Assim Eu não fico Eu estava um pouco abalada Porque Eu estava fazendo Minha parte Divulgando Falando No facebook Anunciando E não estava Chegando Os clientes Que eu precisava Como eu falei Aquela meta Que eu precisava Bater Como eu ainda Não bati A meta Eu fiz Quatro vendas E precisava De oito Pra eu conseguir Aí Eu sei que Eu estava orando Quando foi Acho que foi na sexta Foi no sábado Acho que foi no sábado A gente acordou E eu estava assim Meio calada Aí eu falando Com o Isaías Que eu estava Um pouco preocupada Porque estava chegando O dia de pagar O carro E nós não tínhamos O dinheiro E a gente sempre gosta De pagar nossas contas No dia certo Pra não ter juros E ele foi Teve uma ideia A gente tinha Aqui em casa Eu mostrei Nesse vlog Eu vou chegar Nessa parte agora A gente tinha Aqui em casa Várias fronhas Que eu tinha feito No começo do ano Essas fronhas Era pra vender O trio A mufada A mufada E a fronha E eu não consegui vender Na época E estava tudo guardado As fronhas Tudo já feito Aí o Isaías Teve uma ideia A gente vai colocar Pra vender mais barato Que pode ser Que a gente venda Aí assim Eu coloquei Fiz o vídeo Lá no Instagram E postei As fotos Gente Tá aqui O preço dela Era 60 A gente vendeu Por 30 Tava vendendo Por 30 Três almofadas Aí assim Amiga O ar de Deus Foi maravilhoso Assim sabe Apareceu gente Querendo comprar Amigas compraram Pessoas que eu não conhecia Compraram através Da loja Lá do Instagram E naquele mesmo dia A gente conseguiu vender Todas as fronhas Conseguimos Juntar aquele valor Que a gente precisava Que a gente precisava Ainda falta um pouquinho Mas assim Hoje é segunda-feira A semana tá começando E eu já tô com as encomendas As pessoas já falaram Comigo hoje Pra encomendar Então eu acredito Que Por isso que eu tô gravando Esse vlog hoje Porque eu creio Em nome de Jesus Que hoje a gente consegue Terminar E juntar Esse dinheiro Do nosso carro Eu até falei No Instagram Que eu já tinha conseguido Porque eu creio Pela fé Que a gente já conseguiu Juntar esse valor Falta assim Falta Do que a gente precisava Falta bem pouquinho E eu creio Que Deus Ele conhece O nosso coração Deus sabe Que a gente não Fica murmurando A gente realmente Fica grata Ao Senhor E caladinho Uma coisa que eu tenho aprendido É que quando eu não tenho Uma palavra boa Eu vou orar Eu vou ler a Bíblia Eu vou cantar Eu pego um livro Vou ler Vou edificar a minha mente Não fico pensando besteira Não fico murmurando Reclamando Ah porque Deus não abençoar Porque Deus não Não Eu creio que Deus tá no controle E eu preciso confiar em Deus A gente faz isso aqui em casa Quando as coisas apertam A gente fica Gente vamos orar mais um pouco A gente tá sempre vigilante Sabe Mas assim Tem hora né Que a gente tem que orar Mais um pouco E foi assim Essa semana Foi uma semana assim Um pouco pesada né Porque a gente fica Na preocupação E eu acho que eu não consegui Produzir vlog Aqui pro canal Porque eu tava muito Preocupada né Com Com essa conta Que tem que ser paga Todo mês E a gente Esse mês A gente não teve Assim muitas encomendas Então a gente acabou Mexendo no dinheiro Do seguro né Meu esposo foi demitido Ele tá recebendo o seguro O seguro ele ainda não recebeu Nesse mês né Ele recebeu no mês passado É Eu não sei qual dia direitinho Mas ele não recebeu ainda E quando o carro vence A parcela do carro vence Ele ainda não tem recebido o seguro Por isso que a gente tava Nessa preocupação E a gente acabou gastando dinheiro Gastou Porque a gente queria guardar né A gente comentou no vídeo Que a gente tava pensando em guardar Pra comprar um terreno Mas A gente acabou gastando Isso entristeceu um pouco A gente assim A gente ficou grata ao Senhor Porque tinha essa reserva né A gente tinha essa reserva Pra fazer compras Pra A gente precisou do dinheiro A gente não tem outra Outra fonte de renda É o serviço aqui É isso aqui né Então a gente vai fazendo E ir orando E o Senhor Abençoando De um lado Do outro Mas acabamos gastando né O seguro desemprego Desse mês que passou A gente usou Então não Não deu pra juntar Vamos ver aí Como é que vai ser Os outros meses né Tá na mão de Deus A gente faz a nossa parte Deus sabe O quanto a gente tem Se esforçado Pra ter responsabilidade Nos gastos Sabe assim Não fica muita luz acesa Pra poder não gastar energia Eu uso a prancha Mas bem rapidinho ali Pra não gastar energia Porque a gente já gasta Muita energia né Com a máquina de costura A energia aumentou Então a gente tem que Estar sempre ali Poderado Pra que as coisas Aconteçam E a gente não perca Assim A noção né Porque A gente só depende De Deus né A gente não tem Outra fonte de renda Aqui no canal Ainda não Não é aquela coisa fixa Né Que eu vou receber Aquele valor do mês Não Não recebo por mês Do YouTube Então assim Foi assim Bem pesado Assim sabe Não é nem as mãos Mas a mente da gente A gente fala assim Eu tô descansando No Senhor Mas no fundo A gente fica Pensativo Senhor abençoa Senhor Eu preciso pagar Aquela conta Senhor Eu preciso manter Os meus compromissos Né Como cristã Como servo do Senhor A gente tem uma conta A pagar A gente tem que ser É fiel né Aquele pagamento Então assim Foi uma semana Um pouco puxada Pra gente Mas o Senhor Ele nos deu vitória Né Nos deu ali a estratégia De vender as almofadas E eu tô compartilhando Com você já O testemunho né Porque eu creio que O Senhor já tem feito A sua obra Na nossa vida E assim A gente precisa viver Um dia de cada vez né Mesmo diante da dificuldade Sendo grato ao Senhor Sendo grato Pelaquilo que a gente Já tem Porque é uma Guerra diária né A vida da gente Eu tô fazendo isso aqui hoje Amanhã eu não posso parar Amanhã tem que fazer mais coisa Amanhã tem que fazer Tem que pegar mais encomenda Assim A vida da gente Não Ah não Vou deitar Vou deitar E descansar Descansar não é isso né Descansar É eu saber que Deus Está cuidando Daquilo que eu não posso cuidar Descansar É eu fazer a minha parte E saber que Deus Está fazendo o impossível Isso que é descansar Não posso parar Me deitar numa cama E ficar Ah tô descansando No Senhor Não é assim que funciona Se eu fizer isso Vai bater aí As contas na porta E eu vou Fazer o que? Não Tô descansando Tô confiando em Deus Deitada Não posso fazer isso Tenho que fazer a minha parte né Então assim Eu tô mesmo compartilhando Com você É Porque eu sei que você Ora por nós Eu sou muito grata Ao Senhor Pelas suas orações Muito grata ao Senhor Por cada amiga Que encomenda Os nossos produtos Vocês têm assim Sido bênção Na nossa casa né Porque sem esses trabalhos Eu não sei Como é que estaria A gente hoje Daí eu sei Trabalhar fora Talvez já estivesse Trabalhando no centro né Ganhando aquele Aquele valorzinho Todo mês Naquele sufoco né Do centro da cidade Então assim Não tô reclamando não Sabe Eu tô só mesmo Compartilhando com você Porque as vezes A gente tá sempre sorrindo né Eu até conversei com um amigo Esses dias O meu sorriso É A confiança em Deus Não é porque Ah Eu tô rica Eu tô Muito serviço Não Não é por isso Que eu tô sorrindo Eu tô sorrindo Porque eu tenho Deus Na minha vida E eu sei Que hoje pode estar Um pouco apertado Mas amanhã pode ser Que as encomendas Melhorem Pode ser que Que eu tenha um pouco mais Até pra compartilhar Com alguém né Eu fico assim As vezes com o coração Bem pequenininho Quando alguém me pede ajuda E eu não tenho Não tenho Sabe A gente tá sorrindo E agradecendo Mas é agradecendo Pelo cuidado de Deus Agradecendo Agradecendo Pelo dia Que amanhece Agradecendo Pela noite Agradecendo Por tudo Sabe A gratidão Não é algo grande A gratidão É vivenciado Todos os dias E isso acalma O nosso coração Quando eu escolho Agradecer Eu estou dizendo assim Senhor Eu confio em Ti Quando eu escolho Reclamar Eu estou dizendo assim Senhor Eu não acredito Que o Senhor Pode fazer algo Por mim Então o que eu faço Eu escolho agradecer Porque eu estou confiando Que Deus está cuidando Daquilo que eu não posso fazer Então É isso que eu queria Compartilhar com você Né Os dias tem passado E vamos glorificar O Senhor Pelos dias bons Pelos dias difíceis Porque as provas Vêm pra nos Aperfeiçoar Né O Senhor tem cuidado De nós Ali no nosso íntimo Tem trazido paz Ao nosso coração Que é o mais importante É E assim Então Eu tenho novidades Pra compartilhar com você Assim Coisas Que não são sobre Trabalho Que não são sobre Encomenda Mas eu vou deixar Acontecer Sabe Pra que depois Eu venha contar Com o tempo Com o tempo Eu venho aqui Compartilhar É o que Uma decisão Que a gente tomou E eu venho contar Pra você Daqui a um tempo Agora não Tá muito recente Mas assim É algo bom Pra nossa família É algo que a gente Orou muito Pra fazer Não é sobre Casa Tá Não é sobre Casa Não é sobre Não é nada De dinheiro Não é nada Sobre isso É algo mesmo Espiritual É algo Que a gente Precisava resolver E o Senhor Tem nos direcionado Nós estamos muito felizes Nesse dia Muito gratos Ao Senhor Só quero dizer Pra você Que Deus Cuida de nós Nos mínimos detalhes E é isso Amiga É Eu queria mesmo Conversar contigo Conversei Nesses 16 minutos E eu estou orando Também por você Sempre tem amigas Que me pedem oração Eu oro por você Pelaquilo que você Tem pedido ao Senhor E eu oro Pelo seu coraçãozinho Pra que o Senhor Acalme ele Pra que o Senhor Venha alegrar a sua vida Que o Espírito Santo Venha te consolar Porque a gente pode Não ter nada Nessa terra Se a gente tiver A paz de Deus A gente tem tudo A gente passa Pelas aflições Passa pelas provações Sabendo que Deus Está cuidando de nós E tudo que nós Precisamos é Confiar Fazer a nossa partezinha Saber que Deus Está fazendo A cachorra Sabendo que Deus Está fazendo a parte dele É neném Mamãe É neném É neném É neném de mamãe É neném de mamãe E a gente se vê Nos próximos vlogs Que Deus te abençoe Esse neném de mamãe Deus te abençoe Abençoe a tua casa A paz Que carinho A paz do Senhor Tchau Tchau Gratidão Já era milagre Oi mamãe É carinho Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto